Esse mundo tá muito chato. Eu não aguento mais esse tanto de mimimi. Talvez você não tenha ideia de como essas duas frases e outras são difíceis pra uma galera engolir. E essa é a reflexão de hoje. Eu sinto que sempre que alguém fala esse tipo de frase, eles não têm ideia do que eles estão dizendo de verdade. Ai, mas é só uma frase. Eu não queria dizer isso. Então não diga. Toda vez que você fala que uma situação específica é um mimimi, e a gente sabe que isso tá recorrentemente ligado a lutas de outras pessoas, você tá tirando não só o valor do que aquela pessoa tá falando, mas o valor histórico que todas as outras pessoas daquela mesma luta fizeram. E isso tem uma coisa que eu aprendi esse ano, é que empatia de **** é ****. Se colocar um no lugar do outro não é necessariamente o forte de ser humano. E tem pessoas que eu não vou me colocar no lugar. O que eu tô pedindo é respeito. Você não tem que ser empático comigo, mas você tem que me respeitar. Claro que não é uma regra, mas geralmente quem faz esse discurso do mimimi ou do mundo chato são pessoas que já tem tudo garantido no mundo que a gente vive. Elas já tem os seus direitos, elas não tem que se esconder, elas não correm risco de vida. Ou seja, o mundo anterior pra elas era bem bom. Mas deixa eu te contar, o mundo mudou e você vai ter que mudar com ele. Se o mimimi existe pra você, é porque provavelmente você nunca teve que se colocar na frente de uma causa, dar a cara a tapa mesmo, pra ter o direito de existir. E importante, eu não tô falando aqui da sua militância pra que ninguém te enche o saco por você gostar de assistir filmes franceses. Eu tô falando de existência mesmo. Pessoas que não podem sair na rua sem medo de morrer. Pessoas que constantemente são agredidas. Verbalmente, fisicamente, moralmente. Repense esses discursos porque não dá mais pra gente ouvir que o mundo tá chato, que tudo é mimimi. E se mesmo com tudo isso você ainda não tá convencido, só pense em uma coisa. Quantas vezes você precisou gritar pra ser ouvido? Quantas vezes você precisou dar a cara pra bater pra ter direitos básicos? Se a sua resposta foi nunca, é porque essa água nunca bateu na sua bunda. Então não atrapalha quem tá lutando pra existir.